Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo e hoje vamos falar de um autor de muito sucesso na minha juventude, Sidney Sheldon. Resolvi trazer aqui um livro de volta às lembranças do ensino médio pra ver como é que era, né, se aquelas lembranças que eu tinha eram verdadeiras ou não. Dentre as indicações, é a que tá com maior classificação do autor. Será que é bom? Antes de eu falar pra vocês, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, pois assim vocês não perdem nenhuma atualização e ó, tem muita coisa boa vindo por aí. E também gostaria de agradecer aqui a editora Minotauro por ter mandado pra mim esse livro A Coruja Cega, de um autor iraniano, Sadeh Edaya. Eu ainda não li, esse ano a gente tá com uma programação muito intensa até o fim do ano de leitura, inclusive eu fiz um vídeo chamado Os 15 Livros para Lermos no Segundo Semestre, fica aqui na descrição pra você ver. Então eu falei pra editora, eu falei, olha, eu tenho interesse nesse livro, eu acho interessante, um autor que eu persa, que eu nunca li, mas eu acho que eu não vou conseguir ler esse ano. Eles falaram, não tem problema não, mandamos assim mesmo o livro, e aqui está A Coruja Cega, e eu acho que vai ser bem interessante. Pra falar que não li, eu andei dando uma espiada aqui nas primeiras páginas, eu achei bem interessante, uma escrita bem legal. Mas então vamos lá, falar desse clássico mundial que é Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, você vê que você não precisa nem falar o título do livro, você fala que está lendo Sidney Sheldon, e não importa. Eu não sei como dizer isso, cara, porque assim, esse livro, ele é ruim, mas é bom. É ruim em que sentido? Não é ruim, mas é porque é um livro muito simples, é um livro muito... Não é que seja um livro de leitura rasa nem nada disso, mas não é um livro complexo, não é um livro muito bem elaborado, não é um livro que você sai dele completamente transformado. É um livro que parece uma novela. E por que que é bom? Porque ele me lembra a minha juventude. Eu li três livros desse autor na minha juventude, O Reverso da Medalha e Não Sei Quais Outros, que eu não lembro o nome, e bateu uma nostalgia de ler de novo Sidney Sheldon, e eu fiquei receoso. Eu falei, cara, será que vai ser bom? E eu acho que assim, quando bate uma nostalgia de algo que foi tão legal antigamente, deixa lá, deixa na memória, porque eu peguei essa nostalgia, fui ler, e eu confesso que eu não consegui chegar ao fim desse livro. Cheguei aqui à metade, cheguei ao capítulo 16, ó, que é bem na metade. Só que ele é muito, assim, água com açúcar, cara. Mas tudo bem, vamos tirar lições boas do livro. Por que que eu percebi que Sidney Sheldon faz? Cara, eventos, eventos. Ainda mais a gente, que esse canal também é um canal de escrita, e a gente tá estudando técnica de escrita, e ele não usa técnica de escrita, ele usa ação. Então, assim, a personagem dele começa de um jeito na história, e vai parar, cara, de um jeito completamente diferente, porque todo capítulo acontece alguma coisa com essa personagem. Mas uma coisa, assim, rápida que muda a vida. Então, por exemplo, ela tem que hackear um banco. Vou dar só um exemplo, ela tem que hackear um banco. Em um capítulo, ela hackeia o banco. Então, a história não é sobre o hackeamento do banco. A história é a vida dessa mulher que quer vingança. E outra coisa que deixa o livro um pouco bobo demais, é que os personagens são muito estereotipados. Ó, quando eu tô falando, assim, que o livro é ruim, personagem bobo e tal, não é no sentido depreciativo. É porque eu não tô achando outras palavras melhores ou piores pra falar, no sentido de que é simples. Quando eu tava no ensino médio, eu adorava esses livros. Eu não tinha lido muitos livros ainda, e eu acho que esse tipo de livro precisa de uma imaginação complementar por parte de quem tá lendo. Porque quando você lê, assim, e você vai ao pé da letra e vai vendo, as descrições que ele faz não são grandes descrições. As ações são ações muito simples, muito fáceis, no sentido da personagem conseguir o que ela tem que conseguir. Cara, ela coloca uma peruca, coloca um decote, e vai dar em cima de um cara, sabe? Tipo, é bem estereotipado. Ela vai pra prisão, e as personagens da prisão são bem estereotipadas. E ela só quer vingança. E, assim, ela tem que se vingar de cinco caras que fizeram mal a ela e a mãe dela. Cara, em um capítulo ela se vinga de uns três logo, sabe? E daqui a pouco ela vira a rainha do crime organizado. Cara, é uma parada, assim, tão louca, velho. E aí depois que você coloca o livro, assim, você completamente esquece do livro. Não tem um ensinamento que o livro te traz. É igual novela da Globo. É tipo assim, são aqueles sentimentos de vingança, que a pessoa foi usurpada, raiva, ódio, bandidagem, e tem o bem e tem o mal, sabe? E é tudo muito maniqueísta, tudo muito simples. As relações são simples nesse sentido. Ainda guardo boas memórias. Eu tenho imagens das histórias que eu li na minha mente, porque me marcaram. Não no sentido filosófico, mas no sentido... Como você vê um filme da Sessão da Tarde e ele te marcou de alguma forma. Não deveria ter lido ele novamente. Mas tudo bem, não me arrependo também. Eu sempre vou ter uma parcela enorme de gratidão com esse autor. E se você gosta desse tipo de livro, ou tá procurando um livro pra poder ler, tipo, numa viagem de avião, vai ficar um tempo numa casa de campo, na praia, uma leitura super leve, super... Que você não vai dormir, porque tenha coisas acontecendo o tempo todo, fica aqui a indicação de Sidney Sheldon, se houver amanhã. Bem, pessoal, não tem mais muito o que eu falar nesse vídeo, mas vão sair muitos vídeos legais aqui no canal ainda. A nossa programação de leitura continua. Então se você quiser saber quais são os próximos livros que vamos ler pra você acompanhar aí, meio que a gente fazer um clube de leitura, é só assistir o vídeo, também tá aqui na descrição, os 15 livros para ler no segundo semestre. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu!